Eu não vou negar, eu não vou negar sem você Tu pede saudade, você faz felicidade Eu não vou negar, eu não vou negar Você é um posto em mim, eu tento assim Eu não vou negar, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu corpo me paga, minha fantasia Rapaz, eu decido isso Eu sou seu apaixonado, que é uma transparente Coloca o cinema no meio, você tem um caso complicado Eu não vou negar, eu sou louco, eu não vou negar Eu sou louco pra te ver Eu não vou negar Eu não vou negar, eu só sei que me vai saudar Você é um posto em mim, eu não vou negar Eu não vou negar, você é meu doce amada Eu não vou negar, eu não vou negar Eu não vou negar Eu não vou negar, 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 eu não vou negar